Música Mesmo que eu falasse a língua dos homens Que eu falasse a língua dos homens Nem a dor não poderia Nem a dor não Música 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 Mesmo que eu falasse a língua dos homens Que eu falasse a língua dos fancihos Sem a dor não poderia Não valeria, não valeria Não valeria, não valeria Não valeria, não valeria Não valeria, não valeria Compateria